Queria saber, quando você lembra desse título de Capalma Ello, qual é a cena que te dá mais emoção? Eu vou te dizer uma coisa, a cena que eu fiquei mais... Mas Ilka, só um minuto, não responde agora não, a gente vai pro comercial, mas daqui a pouco tá de volta, segura! A cena que eu fiquei mais emocionado não é emoção de... emoção minha, não. Foi emoção de ver um trabalho tão maravilhoso de uma atriz. Foi o momento em que a Dirce Mirias, era quem fazia a Emília, vinha do Reino das Águas Claras, tinha tomado a pirulinha, ainda não era a gente, era a boneca, era a gente, e ela vinha falando tudo complicado, tudo as aversas, e eu fiquei assistindo. A maravilha, a maravilha da bruxa. Mais perguntas então, senhorita Natália, diga... A sua primeira peça foi o Teatrinho Troll? Não, o meu primeiro trabalho infantil foi no Teatrinho Troll. Eu tive nove anos de bruxa, de rainha má, aliás, estriei fazendo uma rainha má, e de... e de bicho. Rosana Garcia, Gabriela, Júlio, Marcelo, Daniel. Olha aí, a galera toda. Fala aí, meu irmão. O que você tá, cara? Vai lá, dá um beijo na Dona Benta lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Pode ir lá, pode ir lá primeiro. Tá todo mundo morrendo de saudade. Olha aí. Olha aí. Olha aí. O que você tá, cara? Que maravilha. Senta lá, Daniel, com a galera. Senta lá. Fala, Dona Zil, que deu pra matar a saudade. Olha aí. Ai, o coração... O coração tá aqui. Vocês querem falar alguma coisa, galera? Pode dar um recado. O coração tá aqui. Olha, eu queria falar uma coisa assim. Eu tinha pedido a minha avó. Na época, eu recebi de você o carinho, entendeu? E eu tinha que pedir demais isso. É uma coisa maravilhosa. E realmente, Pedrinho era... Acho que nós todos. Era o meu neto. Era o meu neto. Era o meu neto. Era o meu neto. Era a minha neta. É, eu também... A gente agora, assim, não dá pra falar muito, né? Porque a gente fica meio... É, mas éramos... Mas você sabe que você não foi a nossa avó. Você vai ser a nossa avó sempre. É, eu sei uma coisa. A gente fez o último ano do Cítio, né? Pois é. Então, a gente conseguiu transformar uma coisa que seria naturalmente triste numa felicidade, porque todo mundo levando torta na cara. Foi um pastelão total. E nós conseguimos levar com o mesmo amor, com o mesmo carinho, até o final do ano. Até o final. Pra alegria e escutadores. E que nunca sentiram isso. Eu acho que mais do que pra profissão, acho que a Zilka fica pra vida de cada um de nós, né? Como uma experiência de amor. Alguém que traz um amor muito grande e que espalha esse amor de uma forma tão genuína, tão bonita. A gente só pode ser grato e levar isso pra vida da gente como uma experiência de vida. Nós éramos uma família. Uma família com uma mãezona. É, uma família. A família mesmo. Eu brigava com eles, como se eu fosse avó. E a gente teve muita sorte que a gente conseguiu ter a avó que todo mundo queria ter naquela época. É verdade. Até hoje. Era uma animada. As pessoas morriam de inveja. Morriam de inveja. A gente teve muita sorte de conhecer você. Mas é o seguinte. Você é uma pessoa redundante falar, super carinhosa. Agora, poucas pessoas têm o poder de transformar colegas de trabalho em amigos eternos, né? E uma das suas principais conquistas, um grande ator fez questão de vir aqui te dar um beijo. Eu vou ali só receber ele. Eu já trago ele aqui. Francisco Coco, cadê você? Olha ele. Grande Chico. Fez questão de vir aqui pessoalmente. Chico. Fica à vontade. A casa é sua. Olha aí. Pode sentar. Senta aí. Senta aí que eu fico aqui. Senta aí. Já badei quando nós vamos ter naí do outro. Bom, eu tive o privilégio de trabalhar com a Zilka, muitas vezes em televisão. Privilégio de trabalhar muitas vezes em teatro por longos e longos anos. Sempre uma atriz extraordinária. E a Zilka, ela faz parte dessas amizades raras pelo amor, pela generosidade, pela cumplicidade. Deve-se lidar com a Zilka como quem lida com as flores. Eu acho que eu percebi nessa trajetória toda o amor que a Zilka dedicou à sua família, o amor ao seu trabalho, à sua profissão, dignificando-o, o amor aos seus colegas e amigos. E eu me sinto privilegiado de poder estar aqui nesse momento, te prestando esta homenagem. E eu acho uma coisa muito adequada, porque você espalhou tanto amor, tanta ingenuidade e tanta pureza, que é muito adequado um programa chamado Gente Inocente, te prestar essa homenagem a uma avó e uma mãe tão inocentes. Ai, que maravilha, Chico. Outros amigos também quiseram vir aqui dar um beijo. Mas tem alguns que estão trabalhando. Agora é o seguinte, vamos aproveitar que está todo mundo reunido e vamos assistir um espetáculo super bacana do Gente Inocente. Pode sentar, galera, é o seguinte. Para encerrar a nossa homenagem, a gente vai ver um mix de sapateado e nas pontas, né, que seria tipo um balé, diretamente do sítio do pica-pau amarelo, as emílias e os viscondes na versão Gente Inocente. Vamos curtir juntinho aqui com a Dona Benta. Vamos lá. Marcelada de banana, bananata de goiaba, goiabada de barbeiro. E eu não tenho palavras para agradecer a essa ideia maravilhosa, a essa homenagem fantástica que me foi feita. Marcelada de banana, vou dizer uma coisa a vocês. Eu não quero, mas se eu morresse agora, eu morria muito feliz. Obrigado. Aplausos. Arraga.